olá amigos e amigas tudo bem hoje a gente vai falar sobre um assunto chato mas bastante presente no segmento de auto peças e outros segmentos em geral também falsificação a pirataria a gente vai falar hoje de embreagem look e tentar mostrar alguns detalhes que diferenciam uma peça original de uma peça falsa a gente está com uma peça aqui original vinda de fornecedor distribuidor autorizado e outra de origem duvidosa que a gente pegou para mostrar essa diferença a começa pela caixa diferença ainda que assim não tem como a gente ter um único aspecto para determinar então é a somatória desses itens que eu vou mostrar pra vocês que vai identificar pra gente que é uma peça falsa então quando pegar a peça que você comprar de uma origem que você possa ter dúvida verifica ou se o mecânico comprar a peça e for só no seu carro dá uma olhada que se tiver 34 itens desses que eu vou mostrar aqui é muito grande a chance de ser uma peça falsificada começa pela caixa então a original aqui a gente vê uma caixa com cores regulares uma caixa sem brilho né e essa peça aqui que é uma peça falsificada tá com uma caixa com brilho é uma caixa de dimensão pouco diferente então é um primeiro aspecto a caixa mas não dá pra pra gente segurar nisso porque muitas vezes a peça falsa é embalada dentro de uma embalagem original tá então vamos abrir pra pra ver onde é mais fácil a gente identificar as diferenças então começando aqui pelo disco né é a gente tem o disco de embreagem original vou passar aqui a caixa para lá e o disco de embreagem falsificado é o processo de falsificação de embreagem normalmente é feito por remanufatura né então ele pega o falsificador pega uma embreagem velha da própria look e faz o remanufatura nela embala e vende como sendo uma peça nova então nesse processo a gente consegue identificar algumas coisas a peça original que vem da look ela tem as inscrições a laser né com código com a própria marca da look que essa falsificada não tem porque essa alma do disco foi pintada então é é uma pintura chapada de uma cor só então você vê que já não tem essas inscrições outras coisas outro detalhe os rebites na peça da look tem a inscrição luk de look no meio do rebite a embreagem falsificada ou ela não tem o rebite é liso a gente já viu isso ou ele tem uma inscrição que não é exatamente a look aqui nessa aqui a gente vê um lvk então é um ponto aí a a gente ficar atento a lona também apresenta a diferença a lona da look vem com a impressão do look e a impressão de código deles essa lona da falsificada tem uma outra marca de um outro fornecedor que não é a própria look certo virando o disco a gente vê por conta daquela pintura que eu comentei na alma uma coloração uniforme aqui né é enquanto os rebites na peça original tem uma cor bem diferente do resto do disco né e novamente a marca da lona aqui a gente até consegue ver um frasli aqui né e a lona da do disco original com a inscrição look então alguns aspectos aí para considerar no disco e para avaliar vamos deixar o disco de lado agora vamos olhar os rolamentos na peça original aqui a gente inclusive tem instrução de montagem né é que na outra não vem e aí a gente pega o rolamento para analisar principal aspecto aqui no rolamento é coloração rolamento falsificado foi pintado então tem essa uma cor chapada nessa cor mais fosca e a peça original tem a coloração metálica é do metal do rolamento mesmo tá é por vezes o rolamento falsificado que é na verdade uma peça usada é ao girar você vê ele é duro né o movimento é não liso mas é um aspecto que não dá tanto para para ser considerado quanto o aspecto visual mesmo ok vamos partir para o platô que é o último último item do nosso conjunto então o platô original eo platô falso primeira coisa que salta aos olhos aqui a marca aqui no é nos gafanhotos aqui chamados né do platô a gente vê que tem uma marca de quem já trabalhou com um rolamento essa peça e essa aqui da da look a original não tem esse tipo de marca além disso em outras vezes a gente vê esses garços pintados também tá e não na peça original ela não vem pintada é um metal puro tá é virando o platô aí a parte que talvez não apareça na câmera mas é bastante visível a olho nu essa peça que é uma peça recondicionada remanufaturada ela não é lisa porque ele foi passado a máquina que né foi passado o torno para tirar as irregularidades é porém fica a marca desse desse processo da usinagem enquanto a peça original ela é ela é lisa ela é bem plana é por conta de ser uma peça zero quilômetro então resumindo são esses aspectos aí dentro de uma embreagem que você precisa avaliar para ter certeza que é uma peça original ou para ter uma grande desconfiança de que a peça é falsa a gente deixa essa orientação é e recomenda sempre procurar um fornecedor que compre dos distribuidores a look vende para três ou quatro distribuidores no brasil e nós lojistas compramos desse caminho qualquer outro caminho que não seja o distribuidor oficial vai vir alguma coisa dúvida de origem duvidosa e provavelmente desse tipo de qualidade aqui então é uma dica um alerta aí pra vocês de que não só em cd não só em roupa em bebida existe pirataria mas em auto peça também e embreagem a gente vê aí no dia a dia tá bom pessoal mais uma dica do outpack aí pra vocês